Só pra dar uma enganada neles, ok? Que eu acho que eles estão indo ali pra varanda E devem estar Eu tô nervosa Vamos ver se eles estão aqui Eu acho que eles devem estar na varanda Eu vou fechar aqui Ai, que... Ai, meu Deus Olá, galera Aqui é... Eu vim fazer mais um game Assustador pra vocês Porque sou brasileira Não desisto nunca Descobrimos muitas coisas novas Fui noob Estamos no Granny Afterlife O Granny após a vida O Granny que se passa num futuro Num futuro muito louco Onde toda a família da Granny Foi congelada pra ficar protegida E nós também Fomos congelados E sequestrados pela Granny Galera, quando eu falo Toda a família da Granny É toda a mané É Islendrina Nosferato É Angeline Granny Grandpa Bebê Simplesmente eles colocaram Geral Nesse game Então eu já vou deixando de palavra secreta Geral, belezinha E as primeiras pessoas a comentarem Geral Uau, 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 uau Vão ganhar um belo Cureceu Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão Meu povão Deixou aí o likezão? Comentou geral Bora para o game Povo Bora para o game Povo Gente, esse game é do Poet Plays Não tem na Play Store E pra baixar Só indo aqui na descrição do meu game Clica lá Vai pro canal do Poet Que você consegue baixar Da última vez Eu sei que deve ter muita gente me xingando aí Porque eu consegui Pegar o Ted E eu não achei aonde era pra colocar o Ted Eu acho que eu fiquei muito nervosa, gente Sendo que assim Tava aqui na minha frente, gente Ó o Nosferato Ó a Islendrina Tava aqui na minha frente O berço da Islendrina Eu vou mostrar pra vocês, gente Como que eu fiz isso? Sério? Cadê? Olha aqui, gente Ó aqui, gente Sério Serinho Como que eu E eu já vi esse berço antes Só que o nervosismo A ansiedade Atrapalha a gente De uma forma Que a gente Desve as coisas Que a gente vê Opa Essa Islendra Então eu meio que esqueci Completamente Desse berço Mas a gente fez Muita coisa nova Da última vez A Islendra A Islendra não Angelina escalou o prédio, gente Engoliu a chave da saída E a gente Pegou o Ted Ai, muito doido Muito doido Tem muito ainda a se fazer Aqui no Granny Afterlife, galera E vamos ver se hoje A gente consegue Ser um pouco menos Noob Né? Só um pouquinho, Renatinha Um pouquinho menos noob Pra ver se a gente consegue Vencer, beleza? Ai, meu Deus Ai, mamãezinha Vem, Granny Granona Eu tô Eu tô Eu tô o que? Sei lá O que que eu tô, gente Eu tô nervosa Vamos, vamos Peguei a chave Oi, Islendra Dá um tempo Bora Bora, cara Eu sempre quis saber Como era o futuro Agora que eu sei Não quero mais Se o futuro for assim Gente Tamo perdido, hein Cheio de Granny Grandpa Os quadros Cara, esse game Sinceramente O Poet Ele arrasou demais Nesse game Vamos ver se tem Grandpa Se tem bebê por aqui O bebê ali, cara Vou esperar o bebê passar O Grandpa Tá passando ali Aí eu vou olhar primeiro aqui Já que o bebê foi pra aquele lado Beleza? Mas parece que aqui não tem nada Ok O bebê foi pra cá Que normalmente É onde tem coisas E tem mesmo Não tô vendo o bebê Vou pegar aqui Chave de fenda Ok Deixa eu ver se o bebê tá aqui Beleza Grandpa tá ali Não tô vendo a Granny Então vamos indo Não tô vendo também a Ai, mãezinha 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 Ai, socorrinho 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 Grandpa Grandpa Ai, bebê 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 Minha Nossa Senhora Eu vou ter que dar uma volta aqui Deixa eu ver se ela ainda tá vindo Acho que não Ok Então vamos voltar Porque o bebê tá ali Senão a gente Ai, mãe Uhul Que que é isso, manezão? Eu tô muito doida Eu tô muito doida Fecha Ai, meu Deus Fechei Pega Foge Ok, ok, ok Galera, eu vou dar a volta aqui Só pra dar uma enganada neles, ok Que eu acho que eles estão indo ali pra varanda E devem estar Eu tô nervosa Vamos ver se eles estão aqui Eu acho que eles devem estar na varanda Eu vou fechar aqui Ai, meu Deus Ai, gente Me levem pro hospital, cara Eu tô jogando esse game Hoje eu tô gravando 8 da manhã Eu devo ter acordado só o prédio inteiro Com esse grito Minha nossa senhora A gente vai de novo, tá? A gente vai de novo Minha nossa senhora do céu Eu acho que todo mundo Que tava assistindo o game aí Ou ficou surdo Ou ficou maluco Ninguém esperava essa, né? Eu tenho que ir com mais calma, gente Vamos lá de novo Eu vou dar um skip aqui E vamos ver Gente, não é possível, cara Sinceramente Eu tô meio revolt, sabe? Tô meio revoltada Eu tô uma mistura Do divertidamente da raiva Com divertidamente da ansiedade Porque eu tô muito ansiosa Pra vencer esse game A gente já conseguiu vencer O Grandpa's Summer Vacation Que eu amo, gente Eu amo todas as fanmades Da galera lá Da galera do Losushi DJ Eles são muito maneiros Sai, Slendra Então a gente conseguiu vencer Foi incrível, né? Agora falta esse, gente Porque vai sair uma nova fanmade Essa semana, né? Então a gente precisa vencer esse Vamos lá Eu tava indo muito bem Até que eu fui mal Nossa, uma filósofa Aqui Tava indo muito bem Até que deu ruim Eu tô nervosa Aí eu já acordo Sabe como? Eu já fico nervosa Ansiosa Aflita Meu Deus do céu, gente Minha Nossa Senhora Vamos lá Vamos ver onde tá esse martelo Ih, gente Eu tô doida Mas como tá doida demais Você já pegou o martelo, sua louca? Olha só, gente Sério Minha interna Que que é isso? Minha Nossa Eu tô muito doida Merece, né? Seleza Vamos bem devagarzinho Dessa vez A gente vai ter que Ser sagaz Porque senão A gente não vai conseguir Fazer nada Vamos lá Não tô vendo o bebê Não tô vendo o grandpa Ok Vamos ver se ele tá aqui Tá aqui Mas vamos ver se tem alguma coisa ali Tem Ai meu Deus O bebê tá vindo Ok Vamos dar a volta no bebê Vamos dar a volta no bebê Vamos enganar o bebê Vamos enganar o bebê Vamos enganar o bebê Ok Beleza, beleza Não tô vendo Nenhuma bateria Mas pode ser que esteja aqui Não está Vamos fugir do bebê Pra gente procurar essa bateria Vamos fugir do grandpa Ai, eu acho que a bateria tá aqui Não, tá lá, tá lá, tá lá Ok Não sei quem tá atrás de mim Mas eu vou embora Como se não houvesse amanhã Ok Bora Fecha Ok, vamos lá Vai dar tempo Vai, vai, vai Antes que a porta abra Carambolas Handle Bora lá Pegamos o que é preciso Agora resta saber Se a gente vai conseguir Sair daqui Vamos bem devagarzinho Ok Vamos por aqui Beleza, beleza Vai dar, vai dar Toma, toma Toma vocês Ok Vamos pra parte do parkour, né Que eu chamo de parkour Mas é mais um labirinto de lasers Onde estão Noisf e Slendra Slendra com uma bomba na mão Noisf apertando a mina explosiva Pra lascar a nossa vida Vamos ver se a gente vai conseguir Tá Eu vou agachada Como sempre Que a gente consegue ver melhor Os lasers E agora eu já tô Eu não gosto de falar Que eu tô mais sagaz, gente Porque sempre que eu falo Que eu tô bem Eu morro, né Mas eu tô Mais entendida No labirinto de laser Ok Bora Então dá pra gente ir Um pouco mais de boa Na lagoa Vamos bem no meio aqui Ah Vai se lascar Olha Olha Sinceramente, gente Hoje não deu Hoje não deu Hoje a gente tomou O maior susto No Granny Afterlife Mas vai ficar pra uma próxima E a gente vai vencer Vamos sim Galera Deixem muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Nos vemos No próximo game Ami 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 Ami